Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou dar uma dica dos sites que eu costumo comprar coisas tanto pra casa, como os que eu costumo usar pra comprar roupas ou sapatos. Hum, hum, hum. É uma dica, hein? É uma dica. Caso você ainda não conheça nenhum desses, eu vou super recomendar pra vocês. Então fica aí, hein? Até o final, assiste o vídeo aí e depois, se você gostar, dá seu like. O primeiro site que eu vou falar é o Privalha. No site do Privalha existem várias campanhas, tá? Todos os dias entram novas marcas, mais ou menos 4, 5 marcas, às vezes até mais marcas no site. O Privalha também tem um aplicativo, que é mais fácil se você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Mas lá no Privalha o que é legal? Então como todo dia tem uma nova marca que entra ali, eles fazem um acoplado de promoções. Então, por exemplo, tem hoje, né, no caso tinha Jorge Bishkov, a Carrano. Carrano é uma marca de sapatos que eu conheci através do Privalha porque um dia tinha uma campanha da Carrano, tá? É uma marca de sapatos. E aí eu gostei do que eu vi lá, gostei do preço, comprei e eu super recomendo esses produtos. E hoje, inclusive, tá lá na promoção, tá? Tem umas botas por 179, sapatos, escarpãs, sandálias, tem uns produtos bem legais. Eu super recomendo, são de couro, bem acabadinho, bem bonitinho mesmo. Além disso, eles vendem coisas pra crianças, coisas pra casa. Eu já comprei muita coisa pra casa através do site Privalha. Sempre tem alguma coisa de home decor. Roupas de criança também, já comprei bastante com eles, sapato e super vale a pena. Normalmente vem um preço bem legal. A rigor não demora tanto, tá? Mas existem algumas campanhas que uma entrega expressa, então que acaba chegando um pouco mais rápido, tá? É um site bem legal, eu super gosto, tá? Sempre tem umas marcas bacanas e você pode economizar um pouquinho ali. Outro site bem legal que eu vou falar pra vocês é o site da Dinda. Dinda mesmo, dinda.com.br. Também tem um aplicativo que você pode baixar e facilitar aí a sua pesquisa. E lá o foco é roupa infantil e sapato infantil, acessórios, enfim. O mundo, né? Kids, bebê e tal. Mas também vende roupas adultas, que não é o foco, então tem menos coisas, mas sempre tem roupa feminina, sapato, tem também masculino. E objetos de decoração, coisas assim pra casa também. Então, às vezes tem umas campanhas lá que tem louças ou mesmo vasos de decoração, talheres, copos, enfim. Sempre tem uma ou outra coisinha. Como eu disse, não é o foco deste site, né? Eles têm mais mesmo produtos infantis. Mas sempre tem uma promoção legal lá de coisinhas pra casa que eu super entro pra ver. Vale a pena. Inclusive, os preços são bem legais. tanto das coisas infantis, de bebê, como das coisas pra casa, tá? Aí você dá uma olhada e escolhe lá algo mais do teu agrado. Outro site bem legal que tem é West Wing. Esse eu diria que é um dos meus favoritos, ou talvez o que eu mais compro, mas o foco dele é só de coisas pra casa mesmo. Decoração, móveis, e tudo. Também funciona como o Privalha e alguns outros sites que fazem campanhas diárias. Então, todos os dias no West Wing entram algumas marcas, tá? Às vezes também, quatro, cinco, às vezes mais, às vezes menos. Mas todos os dias tem novas campanhas lá que ficam em média cinco dias no site. Então, durante uns cinco, seis dias você pode comprar produtos daquela campanha, tá? Daquela marca, por exemplo. Então, ali você sempre encontra uma coisinha ou outra bem bacana, diferente e num preço legal. Nem sempre, tá? Eu vou dizer assim, que muita coisa, ou talvez a maioria das coisas no West Wing são coisas bem carinhas, assim. Mas são mais baratas do que na loja, por exemplo, ou do que um preço normal. Então, ele normalmente vem com desconto ali. Não todos os produtos. Às vezes eles dizem que tá com desconto ali, certamente o preço original era alguma coisa a mais do que eles estão ali divulgando. mas já achei coisa mais barata em lojas e tal, de alguns produtos. Mas o que que é legal ali? Porque eles sempre dão dicas também de decoração e tal. Às vezes tem até uma receitinha, dependendo da campanha, se a campanha, por exemplo, tá vendendo panela de fondue. Eles fazem um... dão uma receitinha de panela de fondue. Então, eu acho que é bem legal. Eu também tenho o aplicativo, tá? Eu acho que hoje em dia a maioria tem mesmo, né? Então, tem o aplicativo e todo dia tem coisa nova. E eu já comprei várias vezes, vem direitinho, vem certinho. O atendimento é ótimo, caso você precise trocar, tá? Então, fica essa dica aí. E aí também tem os dois sites que são chineses, que é o AliExpress, que certamente você já ouviu falar, já conhece ou até já comprou através dele, e o Wish, que é bem parecido, quase igual ao AliExpress. alguns produtos... A maioria dos produtos que tem são iguais, inclusive, mas alguns produtos eu vejo que tem preço diferente. Às vezes, no AliExpress está mais barato que no Wish, o mesmo produto, ou vice-versa. Às vezes, no Wish é que está mais barato, tá? Então, lá, você já sabe. Tem coisas... Roupas, roupas infantis, sapatos, coisas para casa, e etc. Eu não recomendo muito comprar sapatos através desses sites, porque eu já comprei uma vez uma bota e a qualidade não era legal, tá? Então, assim, as sapatos chineses, a qualidade não é aquela coisa assim, nunca é de couro nem nada, mas não por isso, né? Porque hoje em dia existem muitos materiais para fazer, mas realmente, assim, eu acho que a qualidade cai bastante. Então, mas são sites bem legais. Por último, eu vou falar de um site que é também brasileiro, que é a Amaro. O site da Amaro tem roupas incríveis, bem lindas, super... Nossa, eu gosto muito, eu acho que tem uma moda diferente, assim, umas... Tem tendência, tem muita tendência, mas tem peças, assim, diferenciadas, que você não encontra por aí, sabe? E também tem um preço legal. O da Amaro, agora... Amaro hoje tem um diferencial legal, que é algumas lojas em shoppings, lojas físicas nos shoppings. Aqui em Curitiba tem uma loja no shopping Pátio Batel, da Amaro, e tá abrindo, tá pra abrir, eu acho que, acredito que ainda esse mês, ou no começo do mês que vem, abre uma Amaro no Parque Shopping Barigui, tá? E aí, o que que acontece? Só que você não pode comprar lá, quer dizer, as roupas que estão lá, o que você faz? Você entra lá no aplicativo e compra através do aplicativo com eles lá também, porque eles têm os tablets. Mas, você pode experimentar a roupa que você vê e gosta, entendeu? Você tem essa oportunidade de ir lá e provar e ver se você realmente fica bom, escolher o tamanho e tal. E aí, a entrega é super rápida, você pode, se você comprar através ali da loja física, você pode pedir pra que seja entregue ali na loja ou você pode pedir pra entregar em casa. Então, você pode retirar na loja ou em casa, tem uma comodidade legal aí. Enfim, acho bacana você poder experimentar antes de comprar, né? Porque a maioria das pessoas temem comprar pela internet por conta disso. Puxa, mas aí, se não servir, vou ter que trocar e tal, acaba ficando meio sem paciência. Passar do tempo, quando você começa a comprar bastante coisas online, você acaba acostumando mais ou menos com o teu tamanho e tal. Eu recomendo, assim, que você sempre compre um pouquinho, um número a mais, se possível, tá? Na pior das hipóteses, não sapato, porque sapato é uma coisa difícil, né? Mas a roupa, por exemplo, ah, tá, eu uso 38, uma calça 38, então, pede uma 40, porque, na pior das hipóteses, você pode ajustar um pouquinho, porque se ficar pequena, aí você realmente vai ter que trocar. Aí, nesses sites, o ruim das campanhas, por exemplo, Privalha, né, até da Dinda mesmo, as campanhas não, você não consegue trocar pelo mesmo produto. O que acontece é você devolver no Privalha o produto, e aí eles te reembolsam o valor pago, ou em, vale compras dentro do site, ou devolvem o dinheiro no teu cartão de crédito utilizado pra compra, tá? mas, eu acho que super vale a pena, eu gosto muito de comprar online, eu gosto de me inspirar, eu, eu, ah, visualizo bastante páginas de compras e de vendas, assim, eu gosto bastante. Então, fica aí a minha dica dos sites que eu mais utilizo pra fazer compras, todos eles, eu nunca tive nenhum problema, às vezes acontece de, de não ter mais o produto, eles avisam, reembolsam, então, assim, é muito legal, eu, eu recomendo, e acho que você também poderia utilizar se você gosta aí de fazer umas comprinhas de vez em quando. Gosta, né? Sei que sim. Então, gente, foi isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido essas dicas, tá? Se você gostou, dá o seu like, tá bom? E também, se você gostou, compartilha com as amigas, fala, ó, tem um site aqui, olha esse vídeo, que legal, tá bom? Que tal? Muito obrigada por assistir, obrigada por ficar comigo esse tempinho aqui, eu espero e desejo que Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá? E volte sempre aqui me visitar. Até o próximo vídeo, beijo, 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 beijo rosa!